O que ele vai ficar? Eu quero ir O Billy, fica lá! Fica lá! O Joe é melhor você parar aí mano É melhor parar, John Vai, para, para, para Para o chão, para o chão, para o chão Para o chão, John Para o chão Coloca a mão para trás, coloca a mão para trás Bonitinho Cara no chão Central, acompanhamento, som por quatro Acompanhamento Roda CG Para o chão Perdeu, Arthur, perdeu, vai, vai, vai Perdeu, vai, vai, perdeu, vai Deita no chão 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 Pega, pega, pega Pega a perna, pega a perna Vai, só cravar o vinho Só cravar Você é da onde, filho? Da onde? Da São Pedro São Pedro São Pedro São Pedro Para o bagulho aí Corre para ver Corre para ver Vai Todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo, um fileirado com o outro, ó, fileirinha, fileirinha Pega a grandona logo, pega a hornet logo Pega a hornet Pega a hornet Diversas motos, foto grande Calma, 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 equipe no enxotamento, tem diversas oporências da natureza, um ZB4 Copão Desce as duas da moto, na moralzinha Pega a arma naquele Pega a arma naquele Pode descer e desce da moto, vai no canto Que tem? Moça, você vanzinho vem cá Você, aguarda do lado dele aqui Aqui Moça, aguarda do lado deles aqui Não precisa colocar a mão na cabeça, vira de frente para a gente, por favor, beleza? Não, vocês dois de costas As motos já abordadas aí sendo modelo Rollins, demais motocicletas foi assim, tirada na NBL Pô, vocês voam o convoy de viatura, vocês voltam a... Vocês devem? Posso ir de um papel? Então tá... Ajuda a nós, né, irmão? É que os dois próximos nada pra cá também, irmão Não, beleza, irmãozinho, mas você vê viatura, viatura não vai... Quem vai... Quem vai roubar... Tá bom, irmão, então, ajuda a nós, né, irmão? Ainda mais que você é militar, né, mano? Não, é que eu não... Não conheci os caras que... Não sabe a situação... Mora aonde, filhão? É, certo. Vem lá da rede, sui por cinco minutos Pô, mas você tá com foguetão Vira de frente, mano, tira o capacete da cabeça Ó, pega a sua moto, encosta ela aqui, beleza? Filhão, encosta as motos aqui, ó Mãozinho, baixa a mão Tira o capacete, beleza? Puxa a sua moto e encosta lá no canto, ó Vale a pena aqui, irmão Pode vir ser novidade Tá com seu documento, moça? Só não é a sua, né? Tá sem documento? Será que vai funcionar aí, irmão? Irmão, eu dei baixa agora, mas ainda tem uma limitação aqui militar, mano Tarde, não dá uma dessa não, mano O bagulho mal tão grande, a gente tá achando que o bagulho é ruim Não, eu sei, pô, acompanho até vocês Então, mano, ajuda a nós Vocês vêem o bonde, mano Ô, vocês... Tá ligado, cara A gente conhece os caras que andam no bonde Tô ligado Então, a gente conhece os caras que andam no bonde Tá de queijo, tá tudo certinho, mano Na moralzinha, para, todo mundo troca uma ideia e vai embora, tio Não sei o que o senhor estava vindo atrás Então, tio Estou pareindo, na hora que eu vim Beleza Será que é a sua, né? Cotum, comandou Não, sim Tô entrando no leste-oeste, tá sentindo, voltando para Rio Marinho, aqui pela velha Positivo Positivo Dá, 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 dá bala, sentido no Rio Marinho Tá sentindo no Rio Marinho Tô tentando para ele assim, tem, ó Tô tentando para ele assim Tô tentando para ele assim Tô tentando para ele assim O policial pode seguir reto, foi no sentido de passar o prato, o prato grande aqui, que é sério O prato grande aqui passou uma situação parecida por revolver no lugar do que é sério O postoário subiu para o botão, o PSL subiu para o botão, o postoário Deita, deita, deita no chão, deita no chão, deita no chão, deita no chão, deita no chão Deita, bota um na cabeça Tá na mão, seu c****** meu, tá na mão Obrigado Caiapa Pô Papa Bravo Eco Papa Bravo Eco Direção Sandu, direção Sandu Vai Steve, vai, 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 vai QNE8, QNE8, direção Sandu Vai Steve, vai Steve Sandu, altura da CNF Acima da praça da CNF Entrou na CNF Entrou na CNF Tá descendo direto da CNF Sentido Senai, sentido Senai Vai sair de frente o Senai Aí em frente o Senai Tá descendo do lado do Senai Sentido QNL Sentido QNL Ao lado do Senai Vai, 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 vai Steve Não para, não para Aqui é olho de rabo de olho E aí Tipo, não tem Aqui é um Muito A gente não tem Aqui é mesmo Ou seja, vai, 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 vai Vai, vai, vai Cuidado Vai, 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 vai Bota Rua K professional Rua K— 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 O que é isso? Tchau, tchau. 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 Me dá a mão. Me dá a mão. Me dá a mão. Tchau. 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 Então o Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro... Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro... E as duas duas quatro e três patores... Esse é o M1,994, 104. ...Gente... Marinhantona, Marinhantona, Marinhantona. O costume tá caro... O costume tá caro, o costume dá caro, quer ser ele? O chão tá cara, o chão tá cara, o chão tá cara Cuidado, tá retornando Retornando no sentido Francisco Artúñe Retornando no sentido Francisco Artúñe, quer dizer Olha o pato aqui Maria Antônia, no sentido Maria Antônia No sentido Maria Antônia, quer dizer Maria Antônia, Largo do Peri No sentido Largo do Peri Maria Antônia Martins, Largo do Peri, quer dizer O Vascaí mandou um Carpes Gouveia, rotatório, quer dizer Feliz Berto 3 Feliz Berto 3 Subi na Feliz Berto 3 O voo imposto da Rua 20 O voo imposto da Rua 20 O voo imposto da Rua 20 Com0T3 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se tira 24 horas, secão. Se tira 24 horas. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Merda, meu irmão. Vai pro céu, vai pro céu, vai pro céu, vai pro céu. Segundo, tá abordado em frente a 24 horas aí. Em frente a 24 horas, tá abordado. Revista aí, revista aí. Revista aí. Tá fugindo por cá então, c... Tá fugindo por cá então, c... Tchau, tch. Tchau, tchau. Tchau. Serra draga Estar o objeto O que é isso? Boa, Chiba, que vem mesmo, central. Aí a gente tem que estar alinhando uma caixa aqui, que vai acontecer. Pode prosseguir aqui, a gente tá dando trapa, não tem nada. Central, Santo 4, filme de Pau, que é sério, que eu tive o Santo 4, que eu tive lá o Santo 4, que é sério? Que? Que? É o que? Tá trazendo as procidades que estãoidayando e otro Sentram ,ta dando apoio Vai! Para! Para! Encosta! właśnie loro que to ferroviado nesse Não vou perceber Vai, vai, vai! Encosta! Deita no chão! Deita! Vai! Só deita! 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 O que é isso? Vila Rubinha ainda, assisti do Centro de Vitória, a gente está próximo aqui do posto, um pouquinho antes daquele posto BR que é sério, vai levanta o BR, vai levanta, vai levanta, levanta Abre as pernas, abre as pernas, você já foi preso? Não, esse aqui é o que velho? Minha chapa está menor, não vai andando Você é da onde velho? Oi? Consolação Consolação? Show Você é da onde velho? Você é da onde? Consolação também é isso, daí é o que? É o que? Positivo, Central, uma carga aqui de algo semelhante a... semelhante a... aproximadamente um quilo de... sério? Não, não Não, 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 não Não, não, não Não, 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 não... Olha, filhão! Sai, moleque! Sai! Vai, não é guerra! Sai, sai, sai! Sai, sai! F****! Sai, sai! Sai, 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 sai! Vai Brasão, vai Brasão, vai Brasão Vai Brasão, vai Brasão Vamos lá! Olha aqui a 40 minutos! 50 minutos! Mas um desmudeiro, olha aqui! A CIDADE NO BRASIL 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 Gostei! Gostei! Ei, ei, ei! Gostei! Gostei, filho! Seu trafão, eu entro! Mike, o nome é dobrado, 2795. Mike, o nome é dobrado, 2795, vale importado, ECGF. Gostei! Gostei, ele! Gostei, ele! Gostei! Gostei! A Gostei! A Gostei! Eu sou o Vinicão agora Não, não, saiu ele Depois, vem daqui Nem sabe o carinho Oi? Ele jogou depois Ele jogou depois Vai, 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 vai Deita no chão Deita no chão, vai, vai Só deita, só deita, vai Vai Tá saindo? Tá saindo? Tá saindo? Tá saindo? Tá saindo? Fala Qual o problema? Foi mal Foi mal o que? Levantei, levantei Cosa 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 O que está mais atrás Camisa branca Do meio, camisa vermelha E a frente, camisa preta Tenta uma sorte Mas, já sabe qual o final Deu foco no da frente Deu foco no da frente, camisa preta Para que assim os outros integrantes da guarnição consiga abordar os outros Veja que ele quase na rotatória Na rotatória Cosa 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Gabi Vamos lá, tem uma solicitação Na Vila Choperia Na Vila Choperia Vila Choperia, por trás da UMP Rua Isaura Silveira Leira Isaura Silveira Leira Solicitação O conflito entre ele e funcionários do local Vamos para ali Estava correndo por quê? Não, não Só para aí Sim Não sei, a gente estava correndo por quê? Nada Estava correndo não? Ainda bem que eu bravo ele Já imaginava se não estivesse correndo O que tudo aqui é grande Tu estava junto com os outros j-boy Já estava lanchando Estava lanchando aí Qual foi a ideia que o bicho correu ali? Não tem nada É de lei não É de lei não Não tem nada Não tem nada Onde é que foi? Vamos passar por quanto aí? Dois quinhentos 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 Pois é, desce a mão na cabeça Desce a mão na cabeça Do lado dele, do lado dele Mais pra frente os dois Em cima da calçada Em cima da calçada Em cima da calçada Em cima da calçada Nem uma porta, em chapanha tem documento Nem por isso o pessoal coloca Não é o que ele põe? 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 E aí E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Paticionado. Paticionado, pega aí, pega e bora. E aí? E aí? Vou chegar na delegacia lá e... E aí? Peraí. Saiu. Você quer ir lá? Eu vou pegar lá. Eu vou lá. E aí? Gostou do vídeo? Não esquece de se inscrever, deixar aquele like e também comentar. E lembrando que aparecer aqui, vai lá no Instagram agora, manda o link do vídeo, o tempo que aconteceu, que com certeza ele vai estar aqui. É isso aí família, tamo junto. E até o próximo vídeo. Veja, vê. Música Obrigado.